Olá, meu nome é João Batista Santos Filho, eu sou promotor de justiça aqui de Piaçabuçu e pelo evento do carnaval que vai acontecer a partir do sábado, as autoridades aqui de Piaçabuçu têm se reunido, também a Polícia Militar, aqui representada pelo Tenente Coronel Coutinho, pelo Capitão Gécio e também pelo Tenente Batista, a Polícia Civil, por meio do delegado doutor Natário, que esteve também presente, o excelentíssimo prefeito também esteve presente e diversos outros secretários, nós fechamos um termo de ajustamento de conduta para dar segurança, para dar possibilidade de o carnaval ocorrer aqui em Piaçabuçu, de forma a não ter entreveiros, de forma a ter uma segurança que traga a possibilidade do folião ir às ruas e brincar sem ter maiores problemas e sem receios. Bom, diversas cláusulas nós colocamos aqui e esse termo de ajuste de conduta, ele veio a trazer o controle com relação ao desfile dos blocos, os blocos aqui de Piaçabuçu, eles estão cadastrados, aqueles que são grandes, eles têm o horário para sair e tem também o cronograma, o tempo de desfile desses blocos, que são de quatro horas. A polícia militar, ela vai trabalhar, tem um contingente já bastante e suficiente para trabalhar aqui durante o carnaval. Uma atenção especial para aqueles que têm e que se utilizam de paredões, carros com som muito alto, essas pessoas infelizmente podem desistir de colocar paredões, por exemplo, na via, na via em que os blocos vão passar. Geralmente as pessoas têm assim a intenção de colocar os paredões no lugar onde os blocos vão passar. Esses paredões não podem funcionar dessa forma. O bloco vai passar sem ter paredões nas esquinas. Paredão está proibido no carnaval de Piaçabuçu. Paredão não pode ter também na praia do Peba. Qualquer reclamação com relação a paredão, som alto, esse tipo de coisa vai ser coibida pela polícia militar que inicialmente vai fazer uma advertência. Mas se continuar, infelizmente, o som ou o veículo ou a caixa de som vai ser apreendida, vai ser colocado num depósito sob também pagamento de valor do depósito nesse lugar e as pessoas envolvidas serão levadas para a polícia civil plantonista que é em Penedo para que o procedimento criminal seja levado a cabo. Essa decisão é uma decisão bastante importante porque tem reclamação de pessoas que são daqui de Piaçabuçu que são incomodadas com esses paredões. Então eu quero deixar bem claro. Paredão durante o carnaval e outra coisa. Depois também no carnaval, nenhum som alto pode e não pode ser aceitável aqui em Piaçabuçu. Inclusive na areia do Peba. Inclusive no Peba. Exatamente para que o carnaval transcorra com muita paz, com muita tranquilidade. Eu queria dizer para os foliões aqui de Piaçabuçu que esse termo de ajuste de conduta ele é importante e cria obrigações para todos nesse sentido de controlar o carnaval. Tanto a administração pública quanto os particulares, como os seguranças particulares, como os bombeiros civis, todos estão aí a postos para poder trabalhar. Mas a população precisa ajudar. O Ministério Público orienta a população que ajude. Se por acaso estiver incomodado com som alto, liga para a polícia que a polícia certamente chegará na hora e tomará as medidas cabíveis. A violência não vai ser aceita. Não será aceito também brincar o carnaval com garrafa de vidro. Só se pode brincar carnaval com latinhas ou então com plástico. Não se pode também utilizar, vender churrasco com espeto. O churrasco será vendido sem o espeto para evitar que, no momento de exasperação, uma pessoa possa violar, violentar ou furar a outra utilizando-se do espeto. E diversas outras coisas existem aqui. Desde o alvará até o tempo, não se pode ter festa a partir de duas horas. A festa, tanto por parte do município como por parte dos blocos, ela só pode ir até duas horas da manhã. Depois disso, a festa termina, todo mundo já cansado, vai descansar em casa, porque no outro dia tem mais carnaval para brincar. Então, o Ministério Público, por meio de João Batista, eu, pela Polícia Militar, em nome do Tenente Coronel Coutinho, e também o município, na pessoa do prefeito, espero que o carnaval seja um carnaval tranquilo, que essas regras do TAC, do Termo de Ajuste de Conduta, sejam cumpridas pelas autoridades e também com colaboração integral da população. É isso que nós desejamos. E o promotor de justiça estará também aqui em Piaçabu Sul para ver o carnaval, estarei de perto também para poder ter contato com a população, para poder me divertir em um lugar extremamente bonito. Merece esse cuidado por parte das autoridades e a orientação da população. Obrigado e feliz carnaval a todos!